Dezembro é um mês tão lindo O céu fica mais perto Os passados cantam sorrindo Tão bela é a natureza A lua e as estrelas Dê um brilho incandescente Iluminam as noites Que anuncia chegou o Natal Deus com sua perfeita sabedoria Nos deu um belo presente Jesus, teu Filho amado Com a Santa Mãe Virgem Maria Maria, Maria, Maria A tua glória nos trouxe alegria Esta alegria que estamos sentindo São as bênçãos que o Primo as envia Ele é santo, ele é muito amoroso Ele é pai, ele é cuidadoso Vamos nos unir e ajudar Neste Natal tão maravilhoso Cantando glória a Jesus Salvador Cantando glória ao nosso Deus poderoso Glória, glória a Deus que está nas alturas Paz, amor e união aqui na terra Estamos sentindo a tua presença, oh Jesus bendito Estamos felizes por mais um Natal Com a Santa Avó Rosa e o firmaço adorado E é por isso que estamos felizes Felizes por este Natal Estamos todos felizes Felizes por mais um Natal Estamos todos felizes Felizes por ser Natal Feliz Natal